Olá pessoal, eu sou Ricardo Scalco da Bioconstrução Guaraciaba e hoje nós estamos aqui no canal do Chico Abelha para mostrar para vocês como é que foi a história da construção dessa casa diferente, dessa bioconstrução. Nós vamos falar um pouquinho da história, dos processos e dos materiais. Então se você está curioso, vem com a gente. Então pessoal, eu vou começar contando um pouquinho da nossa história aqui do espaço. Há mais ou menos 27 anos atrás, a minha família adquiriu esse local, eu tinha cerca de 13 anos de idade e chegando aqui a gente veio fazer umas visitas nas áreas. E temos uma área de mata ciliar, mata de preservação e dentro dessa mata existe uma cachoeira. Então imagine minha emoção sabendo que dentro de uma área de terra que a minha família adquiriu, nós tínhamos essa possibilidade de balneabilidade, de brincar, de se divertir, de cuidar da natureza. E foi uma relação que foi totalmente duradoura até os dias de hoje. Eu frequento esse espaço, é uma cachoeira muito bonita e acredito que foi ela que me trouxe até aqui para a construção dessa nossa casa. Por volta de 2010, foi o início do nosso sonho aqui. A Letícia e eu que construímos esse espaço, iniciamos os nossos projetos. Nós não conhecíamos nessa época a bioconstrução de fato, mas já tínhamos essa vertente da sustentabilidade e começamos a imaginar uma casa que fosse menos impactante para o ambiente. Por exemplo, utilizando materiais de demolição, como tijolos, madeiras, pedras aqui da propriedade, enfim, tudo que nós pudéssemos utilizar aqui na volta, a gente começou a fazer uma busca muito apurada. E dentro das pesquisas, um certo dia, apareceu o termo bioconstrução. E para nós foi um universo à parte que se abriu e caímos de cabeça nessa história, estudando bastante. E esse processo iniciou-se então exatamente em 2012 com estudos de bioconstrução, estendendo-se por 2013 e 2014 com a construção dessa casa. Que na verdade é uma casa mista, como vocês já podem ver. Ela tem vários tipos de materiais que nós utilizamos e várias características. A gente chama de uma casa mista por quê? Porque nós temos fundação de cimento e alvenaria, nós temos também tijolos de demolição, temos pedras, temos madeira, mas também temos muito, muito material orgânico feito de bioconstrução. Nós utilizamos a técnica do COBE para fazer a nossa casa e esses materiais de utilização para a bioconstrução são materiais que a gente extraiu daqui do próprio local, a não ser a nossa areia que nós utilizamos no processo para a estabilização do bar. Vale salientar, pessoal, uma coisa super importante que nós observamos na época da construção, que foi a questão do posicionamento geográfico em relação ao sol. Nós trouxemos a nossa maquete, nós tínhamos uma maquete aqui e nesse terreno, antes de iniciar a construção, a gente fez um estudo de posicionamento de como seria mais interessante deixar a nossa casa em relação ao sol. E isso mudou toda a questão climática interna e conforto térmico, enfim, do nosso espaço da vivência aqui da casa. Vale lembrar que nós estamos aqui de frente para o leste, então a nossa casa está de frente para o sol nascente, e aí muda toda a concepção de organização interna e externa da casa, que eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, então eu vou convidar vocês para nós ir caminhando aqui, conhecendo um pouco mais o externo da bioconstrução Guaraciaba, e vou falar para vocês a questão do posicionamento geográfico em relação ao sol. Porque nós aqui no sul, nós estamos em Guaraciaba, Santa Catarina, para vocês saberem o nosso posicionamento geográfico mais preciso, nós estamos muito próximos da divisa com a Argentina, cerca de 20 quilômetros de distância nos dividem com a Argentina. Então não é o litoral, é exatamente o contrário, é o outro lado, o extremo oeste catarinense. E aqui nós já estamos saindo da frente da casa e nos direcionando para a parede norte. A parede que está de frente para o norte, nós que estamos aqui no sul, ela tem uma importância extrema aqui. Essa para nós é a parede mais importante da casa, por quê? Porque no verão ela não vai receber insolação, o sol vai passar exatamente em cima do telhado verde da nossa casa e não vai atingir essas paredes norte e sul, que são as mais compridas. Porém, no inverno, essa parede vai receber muita insolação, porque o nosso planeta tem uma pequena inclinação em relação ao sol e o sol ao meio dia, ao invés de estar passando aqui, ele vai estar passando em uma direção mais inclinada que vai jogar luminosidade para as nossas paredes. E aí o que muda nessa história? O que muda, primeiramente, a luz interna da nossa casa e, segundo, a questão de aquecimento natural da nossa residência? Como é que isso pode ser feito? Digamos que nós aqui no sul temos um dia muito frio, mas com sol, com tempo limpo. Digamos que aqui fora esteja 5 graus centígrados. A gente pode fechar todas as janelas de vidro, abrir as venezianas e o sol vai entrar dentro da habitação, vai aquecer a nossa casa e o calor vai ficar lá dentro, gerado, para que quando chega a noite a nossa habitação esteja mais confortável termicamente. Esse processo se chama de efeito estufa. É a mesma coisa que uma estufa de produção de horta, enfim, é a mesma proposta. Então a gente tem essa possibilidade e por isso que a gente colocou muitas janelas, inclusive portas, nessa parede norte. Pessoal, agora a gente vai caminhar para a parede sul. Para nós entender qual a diferença entre a face norte e a face sul. Antes da gente chegar lá, eu vou contar para vocês algumas coisas que depois nós vamos conferir dentro da casa. Aqui nessa parede norte, como ela tem essa possibilidade de insolação e de aquecimento mais facilitado, a gente também estudou a questão de colocar os cômodos de maior circulação para a face norte. Quais são? Sala, cozinha e quarto. São os lugares que a gente mais passa tempo dentro da casa, né? Então todos esses cômodos estão para a face norte. Estão desse lado aqui, que vão receber insolação no inverno e que vão estar mais quentinhos e aconchegantes para quando a gente estiver entrando na habitação. Então, na face sul, o que será que a gente colocou no nosso processo construtivo na época de desenvolver o projeto arquitetônico da casa? Justamente os locais onde nós temos menos tempo de circulação, que é banheiro, escadaria, corredor, dispensa e outros locais que a gente não fica tanto tempo para cruzar nesses locais. E eu quero mostrar alguns detalhes bem interessantes da parede sul para vocês. Muito bem! Essa parede aqui é a parede que está virada de frente para o sul. E aí, nós colocamos um material bem legal aqui, que é pedra. Nós temos pedras de basalto, a gente chama de pedra ferro, que são pedras aqui da nossa região. E elas estão por baixo dessa capa verde vegetal aqui, que é uma trepadeira chamada era. E por que nós escolhemos a pedra para deixar nessa parede aqui? Porque justamente no inverno, o vento sul é o vento mais frio. E ele vai bater nessa parede aqui, e esse material é mais inerto. E o que vai acontecer? Vai evitar com que o frio entre na casa através da parede. Mas, se vocês observarem no contexto geral da casa, vocês vão ver também que nós temos uma diferença para a parede norte. Nós temos menos janelas aqui, e elas são menores. Justamente porque se o frio for passar para dentro da habitação, ele vai passar pelo vidro, que é de 6 milímetros. Enquanto que as nossas paredes, em todo o entorno da nossa casa, é de 45 centímetros de espessura. E olha que bacana, isso faz com que o resultado climático dentro da habitação, ele dificilmente baixe dos 17 graus, e dificilmente ultrapasse os 27 graus. Então, ela fica flutuando o ano inteiro, independentemente da questão climática externa. E agora, pessoal, já que entendemos um pouquinho da questão de posicionamento geográfico, nós vamos entrar na casa, para ver como é que é essa questão do posicionamento também dos ambientes internos. E eu também vou contar outras curiosidades para vocês, como a questão dos nossos móveis, que é super interessante. Então, vem comigo! Sejam bem-vindos a Bioconstrução, Chico Abelha e os seguidores do canal, por favor. Vamos chegando. Eu vou começar mostrando a nossa sala aqui, para vocês. Nós temos um ambiente bem aconchegante aqui, que a gente fez alguns trabalhos na parede, né? Nós temos aqui um sol, que a gente utilizou garrafas, vidros de demolição. Temos vidros internos na parede também, coloridos, inclusive. Essa aqui é uma vista que nós temos para a face norte, né? Então, aqui, nessa mata ciliar que vocês estão vendo aqui, nós temos a cachoeira lá dentro. Então, temos a todo momento o som da cachoeira entrando aqui na casa. Esse lugar que eu estou aqui é a nossa sala principal. É uma sala que tem uma lareira, tem algumas coisas, alguns móveis antigos, que depois eu vou contar um pouquinho mais de detalhes para vocês. E vou trazer vocês aqui para a cozinha. Então, a nossa cozinha também é um ambiente que a gente tentou deixar ele bem amplo, iluminado e confortável para que nós conseguíssemos fazer nossos alimentos com bastante tranquilidade. E também, deixando essa conexão entre cozinha e sala. Nós não temos paredes inteiras que dividem os ambientes. E isso é bem legal, porque eu curto muito cozinhar. Então, se eu tenho visita e o pessoal está na minha sala, eu estou conseguindo ter essa comunicação visual, assim como se eles estiverem nesse espaço aqui, onde a gente faz as refeições. E, da mesma forma, a gente tem a área de serviço conectada com a cozinha, dividida apenas por pequenas bancadas, assim como acontece da sala para a cozinha. E aqui vocês também vão ver vários vidros coloridos de demolição na parede, que a gente utilizou aqui. Quero mostrar para vocês aqui alguns móveis. E aí, para falar de móveis, galera, é super importante eu dizer para vocês que nós não temos nenhum móvel novo aqui nessa habitação. Então, tudo o que vocês estão vendo aqui são móveis de demolição ou móveis que nós mesmos construímos pelas próprias mãos. Por exemplo, essa mesa aqui foi uma mesa que a gente fez toda com tábuas de demolição. Nós utilizamos uma ponta de um eucalipto para fazer as pernas dessa mesa. Esse banco que vocês estão vendo aqui é um banco feito de barro. Ele é todo de cobre, né? E a gente fez um revestimento de Tadelacte nele. Então, é um banco bem bacana. Essa cristaleira é uma cristaleira de demolição. Ela tem cerca de 85 anos. A gente fez um restauro bem interessante. E está aqui conosco já desde que a casa ficou pronta. E vai aguentar mais uns 85 anos. Quero mostrar para vocês também o nosso fogão a lenha. Esse fogão aqui é um móvel super importante. Nós temos depósito de lenha aqui embaixo. O local onde é feito fogo, a chapa. E nós temos um forno. Então, toda vez que faz fogo no fogão a lenha, o calor sobe pelas laterais do forno. Aquece o forno também. E também temos uma serpentina que acaba aquecendo a água que vai para o nosso boiler baixo custo lá no telhado verde. E depois ela segue o caminho até a chaminé. Aqui também a gente tem um cantinho de paneleiros, o nosso fogão a gás, todo feito com madeira de demolição. A gente aproveitou muito bem os espaços também. Fizemos um local para guardar alimentos aqui perto do nosso fogão. A parede a gente acabou brincando bastante aqui porque como ela é uma parede super grossa, a gente pode guardar alimentos aqui dentro. Então, tem arroz, tem feijão, tem farinhas que a gente acaba estocando aqui e funciona super bem no nosso dia a dia. A nossa pia foi uma construção própria também. Como nós temos paredes arredondadas, colocar uma pia retangular ia ser um pouco mais complexo. Decidimos fazer a nossa pia de cimento queimado e aplicamos o Tadelacte sobre ela também. Quero levar vocês agora para o nosso banheiro aqui embaixo, para vocês conhecerem um pouquinho de como é que é o banheiro, que é um pouco diferente do que o convencional. Ele é um banheiro que tem peças super antigas também e o formato dele. Se vocês observarem lá no box, nós temos pedrinhas no chão que massageiam os pés e também nós utilizamos aqui no chão do banheiro um ladrilho hidráulico, que é um tipo de lajota de cimento totalmente manual e artesanal. Essas peças aqui do banheiro, por exemplo, pia e o suporte da pia, são materiais de demolição também. Então, a gente tentou buscar materiais que fossem descartes para utilizar na nossa casa em vários momentos, assim como garrafas, garrafas de vinho, garrafões. Aqui a gente deixou eles inteiros, ele dá um aspecto bem bacana para o interno aqui do banheiro. E agora, vamos subir para o segundo pavimento e eu quero mostrar para vocês, primeiramente, a nossa escada, que é uma escada feita também por nós, toda de eucaliptos, são toras que a gente serrou ao meio e que nós viemos adaptando, colocando ela aqui. Nós temos corrimãos também feitos com materiais aqui da floresta. Esse aqui é um pé de pitanga, que acabou caindo numa enxurrada e a gente coletou ele. Esse aqui são cipós. Sobe aqui comigo, galera. Vamos ver a parte de cima, então. Muito bem. Aqui na parte superior da casa, a gente tem três cômodos que eu quero mostrar para vocês, que são bem legais e que a gente fez com muito carinho na época justamente para ter um conforto bem interessante e nós nos sentirmos super à vontade aqui na habitação. O primeiro espaço é um espaço que a gente tem para pesquisa. Então, a gente tem o computador, temos uma escrivaninha feita toda com madeira de demolição. Nós temos aqui também algumas poltronas para a gente assistir alguma série, algum vídeo. Então, a gente faz esses momentos aqui em cima mesmo. E, claro, nós temos um acesso para a nossa sacada, que é um telhado verde, assim como o nosso telhado principal, que eu já vou levar vocês lá. Mas, aqui se vocês pararem e ouvirem, vocês vão ouvir o som da cachoeira, que ele vem subindo 24 horas por dia e isso faz com que a gente se sinta super tranquilos aqui enquanto está nesse espaço. Bom, agora nós vamos entrar no segundo local aqui da casa, do segundo pavimento, que é o quarto do Ícaro, que é o nosso filhote aqui. Então, a gente colocou nas paredes, nas divisórias, madeiras de demolição. Se vocês observarem aqui, e nessa parede aqui também, são madeiras que pertenciam à outra casa. E a gente fez a divisória do quarto dele assim. Então, aqui o quarto também é um quarto super simples, mas bem aconchegante. A gente colocou os brinquedos numa altura que ele conseguisse alcançar, a cama dele é baixinha, nós temos um armário também de demolição super antigo, e da mesma forma, o Ícaro também tem acesso a esse visual maravilhoso e ao som da cachoeira que nunca cessa. E agora eu vou levar vocês para a suíte aqui da nossa casa. É um quarto bem confortável também, mas antes eu quero mostrar para vocês alguns detalhes. Vejam só. Essa parede também tem garrafões, aqui eu tenho um vidro automotivo, e aqui eu tenho uma entrada de luz natural que a gente chama de clarabóia. Então, essas clarabóias a gente pensou também para que ela tivesse uma função de iluminação natural na casa permanente. E aqui, chegue mais pessoal, a gente vai conhecer um pouquinho mais da suíte. Esse aqui é o quarto de casal. Nós temos aqui, agora que vocês já estão observando a nossa cama, é uma cama que nós construímos com eucaliptos e cipó, foi feita por nós também. Nós temos aqui no quarto uma lareira, então muita galera fala, pô cara, vocês têm lareira no quarto? Sim, a gente tem uma lareira no quarto. Aqui no sul é super importante, porque nós temos dias de frio extremo, então nós temos uma condição de aquecer muito bem o nosso ambiente. Aqui tem um armário embutido, vou trazer vocês aqui para o banheiro, então eu vou passar por aqui, quero mostrar um pouquinho mais desse banheiro. Esse banheiro é legal pelo seguinte galera, ele está totalmente conectado ao quarto, ele só tem essa paredinha aqui e não tem portas, então a gente ganhou muito espaço interno aqui do banheiro. Podem chegar aqui. Aqui no banheiro nós temos pia, vaso e o box para tomar banho nesse cantinho aqui, que também é um lugar super aproveitado, super especial e bem confortável para fazer os banhos. Então aqui também a gente colocou uma clarabóia, vocês estão vendo essa luminosidade natural que nós temos, é devido a esse estudo que a gente fez, e também colocamos mais um artigo, digamos assim, de luxo, né? Então estamos aqui com uma banheira também. Assim como a lareira, a banheira para nós é uma possibilidade bem legal, assim, de conforto da casa. E quero mostrar para vocês também, olha só, nós vamos aqui, e aí galera, eu quero mostrar para vocês, aqui a gente tem um acesso para o telhado verde e um closet onde a gente guarda as roupas do dia a dia. Então aqui, pessoal, se vocês vierem comigo, vocês vão ver um pouquinho mais dessa beleza que a gente tem ao chegar no telhado verde. Essa aqui é a nossa sacada do segundo pavimento e ela se estende pela lateral norte da casa e vai sobre a garagem também. Então nós temos uma área verde bem bacana. E agora eu quero levar vocês para o telhado verde, vamos ver se o João, que está filmando aí, vai conseguir me acompanhar, vamos lá. Então aqui a gente tem ainda uma subida numa escada improvisada. Daqui uns dias eu vou ter uma escada diferente que vai dar acesso para esse local. Vamos subindo, galera. Vou pegar vocês, hein? Peguei vocês aqui na minha mão. O João já está chegando. Já vai continuar as filmagens para a gente fazer esse processo aí. Muito bem. Galera, aqui é o nosso espaço do telhado verde. Esse espaço aqui a gente começou plantando grama esmeralda. Depois de um certo tempo, com as secas, com as geadas, a grama foi tendo uma dinâmica diferente, até porque eu não tenho a irrigação artificial aqui em cima, então só recebe água com chuva. E aí os pássaros, o vento, vem trazendo outras sementes. E hoje a gente deixou o telhado um pouco mais selvagem, vamos dizer assim. Então nós temos vários tipos de plantas aqui e também tem vários tipos de animais, insetos. E aí aqui em cima a gente consegue ver os locais que eu estava falando para vocês das clarabóias. Nós temos as duas clarabóias que iluminam a nossa casa. Nós temos o chaminé, que traz a fumaça do fogão e das lareiras. E nós também temos um boiler baixo custo, que a gente esquenta na água do nosso banho aqui todos os dias. E é extremamente interessante esse processo de aquecimento com a energia solar. Muito bem, galera. Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa história, dos nossos processos, dos materiais. A gente está muito feliz e gratos ao Chico Abelha por esse espaço no seu canal. E com certeza vamos convidar vocês para conhecer um pouco mais da nossa história no nosso canal chamado Bioconstrução Guaraciaba. Então, se vocês puderem se inscrever, nós temos lá dentro um material super importante que é uma websérie com 10 episódios que conta toda essa caminhada nos mínimos detalhes. Falando sobre receitas do COBE, como é que a gente fez o reboco natural, a nossa tinta, os desafios, enfim. Resume todo esse nosso percurso até os dias de hoje. Então, aguardamos vocês lá, assim como nos nossos canais de mídias sociais que estarão aí na descrição do vídeo. E, claro, estaremos aptos a responder os questionamentos de vocês. Obrigado, um abraço, galera. Até mais. Aí, Ricardo. Parabéns pela sua casa. Muito gostosa, viu? Me deu uma invejinha boa porque eu que vivo fazendo propaganda dessas técnicas alternativas de construção, estou morando em uma casa de bloco. Mas, parabéns, viu, cara? Foi muito gostoso. É muito legal o que você nos mostrou aí na sua casa, viu? Então, mas, olha, o Ricardo, gente, não sei se por modéstia ou por esquecimento, ele acabou esquecendo que ele faz um monte de coisas, né? Aliás, um dos motivos desse vídeo era para divulgar um pouquinho o trabalho dele, né? Ele dá consultoria, eu vou ter que ler aqui porque eu não guardei tudo que ele faz, são tantas coisas. ele, além de ter esse canal que ele tem no YouTube, né? Que ele convidou vocês para visitar, ele dá consultoria em bioconstrução na técnica de COBE, no Power Peak, no Hyper Adobe, no Adobe, nos revestimentos, nas tintas naturais, nas tintas naturais e no Tadelacte. E, além disso, ele conta, né, com uma equipe de arquitetos e engenheiros para ajudar nos projetos, tá bom? Ah, tem mais, ele também faz vivências ali nesse espaço que vocês viram, né? Tem uma hora que aparece de drone ali, ele faz vivências na área de agrofloresta, terapias alternativas, bioconstrução e também passeios turísticos na região, tá? Então, gente, isso era só para completar para vocês o que ficou faltando que ele esqueceu de contar. Ricardo, muito obrigado e todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Valeu! Tchau!